Música Terceira edição do O Braseiro Entre Cortes acontecendo aqui na Swift em São José do Rio Preto Festa maravilhosa que reúne aí o pessoal gourmet que gosta de uma carne assada de uma maneira profissional né Flávia? Gostosa né? A gente está reunindo os amantes da carne com chefes profissionais preparando esses cortes né Malu? E a ideia dessa edição que eu tenho dito é a variedade das raças, a gente trouxe várias raças diferentes para as pessoas terem experiências diferentes Então é isso, a gente caprichou, tentou atender todos os gostos Renato, hoje nós tomamos um Uber para vir para cá e o cara do Uber falou Nossa meu, vocês vão lá? A carne mais cara do mundo está lá, olha que legal né? Então isso acaba impressionando as pessoas, o grande público que não conhece né? Mas quem está aqui está vivendo essa experiência de comer uma carne que muita gente não tem acesso ou não conhece Ou é muito cara e a gente tem essa carne aqui para os convidados que é o Wagyu Esse evento ele é diferente daqueles eventos que o Rio Pretence e região conhecem né? De open bar, não, ele é muito mais do que isso né? Ele é um evento que traz aquilo, traz cultura né? Conhecimento, gastronômico, porque gastronomia é cultura né? Gastronomia é cultura e eu acho que o brasileiro está cada vez mais atrás disso A gente vê né? Do prestígio com os eventos nossos que geralmente é gastronômico Que é a feijoada dos amigos e agora o brasileiro Então é por isso que a gente sempre investe nessa variedade, coisas diferentes, novas Para trazer cada vez mais esse público crescente Bom, tem Natal para vocês ou a partir de amanhã já está pensando na feijoada? Open bar, open food zerou Agora a gente vai fazer festa para os nossos parceiros A gente tem dois ou três corporativos até o final do ano ainda A gente também faz os corporativos né? Não é só os nossos eventos, é corporativo, aniversário, casamento Tudo que o público ou o convidado quiser a gente leva o brasileiro até as empresas Até o aniversário, tem vários formatos Quem quiser contratar vocês, inclusive agora porque essa é a época né? Da confraternização né? Então essa é uma época de levar o brasileiro para dentro da tua empresa Ou para dentro da tua casa, porque de repente também você tem uma família grande Você quer fazer uma coisa bacana? Você está casando? Tudo? Fale tudo né? Vários formatos, é só chamar a gente lá no Instagram, no Facebook Arroba o Braseiro Entre Cortes Manda lá o contato, fala o que você quer Aniversário, casamento, corporativo E a gente vai responder e vai falar com todo mundo Para tentar levar o Braseiro até vocês Bom gente, segue lá O Braseiro Entre Cortes no Instagram né Flávia? Com todas as informações, com tudo que tem de novo E tem muita coisa legal para 2020, viu Malu? A gente está muito focado com assinar esse meio de eventos Churrasco, feijoada e outras coisinhas lindas Tem uma lojinha também, estou indo lá gravar com a lojinha Pois é, esse meu vestidinho também É da Flávia Paglione, o boné Tem pulseira da Santos Sam, que eu não sei se dá para pegar Muita coisa legal, muito produto Porque o logo do Braseiro é agradável O pessoal comprou, gostou, gosta da ideia Ele é simpático Então dá para explorar um nicho muito grande de produto Então gente, acessa lá e vem para o Braseiro você também né Flávia? Todos juntos O Braseiro Entre Cortes Acontecendo aqui na Swift em São José do Rio Preto E eu estou ao lado aqui dos comandantes da Serpa É o Rubens, gerente regional, suíço de agente E o Valdir, que aqui em Rio Preto É quem distribui essa cerveja que está uma delícia né Valdir? Essa serfinha prêmia é simplesmente maravilhosa né Malu? É a Puro Malte mesmo É o que eu digo, é a melhor cerveja Puro Malte do Brasil Fabricada com a água da Amazônia Então essa é a deliciosa Puro Malte Prime Prêmio da Serpa E Rubens, hoje aqui a gente tem um público bastante selecionado Que um público que gosta desse tipo de evento é um público gourmet E está todo mundo gostando da cerveja É tá, o pessoal veio elogiar né Porque ela na verdade é uma cerveja Puro Malte de verdade Enfim, a Serpa foi pioneira nesse trabalho de cerveja Prêmio né E ela mantém a qualidade até hoje Igualzinho foi esses anos todos Com matéria-prima de alta qualidade selecionada Rubens, Valdir, olha Aqui em Rio Preto o pessoal tinha muito medo de entrar com essas cervejas mais encorpadas Por a gente ter esse verão maravilhoso Mas o pessoal que sabe beber cerveja né Reconhece né Eu digo que o Rio Pretenso É uma cerveja para degustar Isso, ele sabe degustar aquilo que é bom E a Serpa, ela também está caindo no gosto do Rio Pretenso por causa disso Porque além de ser uma cerveja Prêmio É uma cerveja que vem com todos os ingredientes né Cultura o Malte É aquela coisa que realmente Aquele consumidor que gosta de tomar uma cerveja especial Gosta de tomar a cerveja Vamos embora beber né Vamos, vamos É uma honra para a gente estar aqui nesse evento maravilhoso Que é um dos maiores eventos da região de Rio Preto né Agradeço a parceria Ele está muito feliz com a parceria E o nosso distribuidor aqui E faz um excelente trabalho A gente Era um sonho nosso né Estar nessa festa E deu certo Esse ano deu certo Quem sabe Próximos também vai ser né Então gente, obrigada Obrigada por trazer essa cerveja tão gostosa Para esse evento gostoso Nós vamos te agradecer Vamos embora um grande abraço para você E todo o teu público A gente está acontecendo aqui na suíte Em São José do Rio Preto O Braseiro Entre Portes Que é uma festa sensacional Que celebra aí o mundo da carne Mas não é só isso Eu estou aqui com a Bianca E com o Eduardo É muito mais do que isso né Envolve a gastronomia maravilhosa Mas os acessórios também Bianca O pessoal gosta de estar na moda Independente de onde estiver né Então a gente vem para contribuir com isso Com a mulherada bem bonita E como teve muitos pedidos A gente fez também um colar unissex Que é para homem Que pode tanto mulher Como homem usar Eduardo eu entendo que a tua família Já está nesse ramo faz bastante tempo né Já faz 30 anos que a gente está no ramo E pretende ficar mais uns 30 aí Bianca vamos chamar o artista Para conhecer o Pex Vamos Ele está fazendo uma cabeça personalizada Foi a Flávia e o Renato que escolheu Com a logo do Braseiro Ah e antes disso né Tem que te dar o seu colar Ah que delícia Olha só Essa cabeça você está fazendo exclusivamente para a Flávia Exatamente para ela Foi a encomenda dela Através pelo Braseiro aqui do Mini Store Estamos fazendo exclusivamente para a casa Para a festa Deixa teu contato É para quem quiser me seguir nas redes sociais É arroba pexarte É P-E-C-K-S-R-T Com o E no final Bom como é que eu sigo lá o Mini Store Mini Store oficial Instagram e Facebook Com o E no final